Passe pra frente, negão, vai, corre na bola. Passe pra frente, negão. Passe pra frente, negão, vai. 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 Passe pra frente, negão. e o Santos vai jogar Gualdice 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 O sossegou! Meima, dois! Já acabou, 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 dois! Tá no meio do gol, a tela retorca o curso a fora! No meio do gol, no meio do gol! Aplausos Aplausos Aplausos